Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Bom, e o nosso tema agora é, essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Se essa pessoa está pensando em você. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ela está pensando em você. Será que ela pensa em você? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Será que essa pessoa está pensando em você? Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos descobrir, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Deixe no comentário, pessoal, o que você acha do canal. Vamos lá, dê essa opinião. Vem interagir com o nosso canal, porque aqui você faz toda a diferença, hein? E vamos ver o recadinho do coração, a energia. Como essa pessoa está pensando em você? É bom saber, né, pessoal? Se ela está pensando em você e como ela está pensando. Tirar um coraçãozinho para cá, um outro coraçãozinho para cá e mais um para cá. É, o canal Enigma está no ar, o canal da coruja. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Dê uma pausa aí se você não conseguiu fazer a escolha. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2, que é o baralhinho roxo. E vamos para a opção número 1, o baralhinho azul claro. Vamos ver o recadinho do universo para você. Se essa pessoa está pensando em você. Pare de sofrer porque não te merece. Olha o que o universo está jogando para você, gente. Será que ela está pensando em você? Canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce. Será que essa pessoa está pensando em você? Então, pessoal, vamos lá. Aqui na opção número 1 diz o seguinte. Se a pessoa pensa em você, sim, pensa em você. Pensa em te mandar mensagem. Pensa em teu reinício. Porque aqui houve um término, tá? Para a maioria das pessoas. Essa pessoa, ela está tentando fazer as coisas diferentes. Ela pensa em voltar para os seus caminhos para tirar esse afastamento. Só que essa pessoa é uma pessoa que pensa muito em si, entendeu? É uma pessoa muito racional. Aqui fala que essa pessoa tem paixão por você, quer uma união com você, mas é uma pessoa muito insegura. É uma pessoa que não sabe o que deseja, não sabe o que quer de verdade. É uma pessoa que usa máscara. É uma pessoa falsa. Por isso que o universo fala para você o seguinte. Pare de sofrer por quem não te merece. Desculpa, mas para quem escolher a sua opção aqui, o universo diz que essa pessoa não está sendo sincera com você. Mas pensa sim em você, porém no momento não está sendo totalmente sincera ou sincero. Essa é a energia para quem escolher a opção número 1. Gente, são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Para algum grupo de pessoas essa tiragem vai bater, tá? Para outros não. Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. Ou de escolher um outro montinho, caso não combine para você. É sinal que você não se concentrou totalmente para fazer a sua escolha. Tá bom? Fazemos, fazemos qualquer trabalho. Especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 2, o baralhinho roxo. Se essa pessoa está pensando em você. Escute o conselho de um amigo querido. Olha isso, hein? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Se ela está pensando em você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Gente, aqui pede para você escutar o conselho de um amigo. Seja um amigo espiritual, seja a sua intuição, ou seja um amigo físico mesmo. Um amigo ou uma amiga. Se essa pessoa pensa em você, está pensando em você? Sim. Pensa com amor, pensa com carinho, te vigia. Gostaria sim de te reencontrar. Vejo vocês com a possibilidade de conversar com essa pessoa. A pessoa quer te trazer uma segurança, uma estabilidade. Tem amor por você, tem desejo. Se a pessoa hoje, ela está descobrindo o que sente por você. Então, aqui tem muita positividade. E você, essa pessoa, já tem um sentimento enraizado, tá? Mas alguma coisa aconteceu que estremeceu um pouco essa relação. Porém, essa pessoa pensa muito em você, sim. Aqui pede para você escutar o conselho de um amigo ou de uma amiga. E realmente, você vai ter vitórias com essa pessoa. Porque eu vejo que essa pessoa pensa em você, tem sentimento por você. E aqui o universo fala para você escutar o conselho que estão te dando aí. Claro, se for bom, melhor para você, né, gente? Só estou dando um recado que o universo está transmitindo. Não combinou com a sua realidade? Por algum motivo você acha que não é para você? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços. É especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Então, opção 3, gente, se essa pessoa está pensando em você. Todos querem colher, mas esquecem de plantar. Olha isso. Vamos tentar entender. Todos querem colher, mas poucos lembram de plantar. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Gente, essa pessoa te vigia muito. Pensa em você sim. Uma pessoa que quer trazer uma estrutura, uma segurança, uma estabilidade para você. Veja que essa pessoa tem amor por você. Gostaria de um compromisso mais sério, porém, não é uma pessoa totalmente honesta com você. Alguma coisa essa pessoa te esconde, tá? É uma pessoa, às vezes, imatura, mas é uma pessoa que quer ter uma harmonia com você. Ou ela agiu de criancice com você também. Veja que tem amor por você, mas houve o fim. Muitos que escolheram essa opção estão separados, tá? Por alguma coisa que essa pessoa deixou a desejar. Por quê? Essa pessoa quer você, porém, não se comporta com uma pessoa que mereça você. E isso gera dúvidas em você. E está gerando dúvidas também nessa pessoa. Ela pensa em você? Pensa. Mas pensa com certas dúvidas. Tem amor, mas a pessoa parece que não se entrega por inteiro a você. Porque, às vezes, age com infantilidade. Entendeu? É uma pessoa que quer dominar a relação. E é uma pessoa que realmente não é muito sincera com você. Tá bom? Por isso, o recado do universo é Todos querem colher, mas esquecem de plantar. Ou seja, a pessoa, de repente, te cobra muito e não faz a parte dela. Ou a pessoa não consegue realmente completar você da maneira que deveria. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos todo tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Gratidão, um beijo e até amanhã.